Com a esteira eletrônica da Dream Fitness, não tem mais desculpa pra não se exercitar, hein? E o melhor, gente, sem sair de casa e com o mesmo benefício de estar na academia. Ela simula uma caminhada acelerada em velocidade de até 9 km por hora e vem com um monitor que informa tudo sobre sua atividade física. Dá pra conferir tempo, velocidade, a distância percorrida e até as calorias que você queimou. Bom, né? Perfeita pra manter a sua saúde e condicionamento físico em dia, além de trabalhar a musculatura das coxas, panturrilhas, abdômen e glúteos. Ah, e olha, a grande vantagem é que ela vem com 6 amortecedores que ajudam a absorver o impacto e proteger as articulações, o que também é boa pra quem está se recuperando de lesões. E, gente, na hora de guardar é simples, já que esse modelo também é dobrável. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! E aí, gostou?